Boa tarde a todos, vocês ainda estão aí com a gente, eu vou compartilhar minha tela e eu gostaria que vocês me perguntassem durante a minha apresentação, tá bom? Amira, você quer que eu vá fazendo as perguntas ou você lê o chat? Pode ser, eu posso ler o chat, ele tá aberto aqui, mas se eu perder alguma, se você puder me ajudar, eu agradeço Perfeito, boa palestra Obrigada Eu vou falar de um tema que é importante, não mais do que as doutoras estavam falando Mas que é sobre o direito de vocês em relação ao poder público, às redes públicas Que é o direito à saúde, mas a saúde num completo, não só a um tratamento, a um medicamento Então eu vou abordar o direito à previdência social, o de ir e vir, o de assistência social E no final eu vou falar sobre como ter acesso ao medicamento Eu acho que alguns aqui já viram essa minha apresentação E aí se vocês tiverem alguma pergunta sobre algum tema que eu não abordar aqui Ou que vocês têm alguma dúvida de caso real, a gente pode tirar Então o direito à saúde, ele tá garantido na Constituição de 88 Ele tem outras leis que garantem esse direito Uma pessoa que não consegue passar, descobrir Que garantem esse direito, então a gente tem esse direito garantido no artigo 6º e no 194 da Constituição Que garante o direito à saúde e que obriga o Estado a fornecer esse direito num todo Então esse direito à saúde, ele é regulado por algumas leis Então a Lei Orgânica da Saúde de 1990 A lei que criou o SUS, que é o Sistema Único de Saúde Para nós é muito importante a lei que fala sobre assistência farmacêutica E a incorporação de tecnologia em saúde E o Estatuto da Pessoa com Deficiência Que garante outros direitos importantes para que a gente tenha uma vida de qualidade Outro dia, eu acho que ele tá até aqui, o representante de Santa Catarina Ele entrou em contato comigo em relação ao direito que ele precisa Porque a PAF não está, o nome, a doença, ela não está escrita como uma doença que garante a aposentadoria Ou alguns outros benefícios E eu falei algo para ele que se encaixa muito em todos esses direitos E algo que eu também não falei Uma dica, tem uma pasta com a documentação de vocês Desde o diagnóstico, relatórios médicos Exames e laudos que garantam a demonstração da doença que você tem Não só de PAF, mas também das comorbidades que essa doença trouxe para vocês A dificuldade de locomoção, as dores crônicas Porque um grande problema que muitas doenças raras têm É o fato de elas não serem vistas Como algumas outras doenças que causam uma deformidade física aparente A PAF e algumas outras doenças, elas não mostram essa doença Então, tenham essa pasta com esses documentos Conversem com os médicos de vocês Para que eles coloquem os outros CIDs das comorbidades de vocês Como a dificuldade de locomoção, as dores crônicas E outras comorbidades que você tem Que tem um CID próprio Isso vai ajudar para que vocês tenham sucesso Quando vocês fazem o requerimento de aposentadoria por invalidez Que está garantido para pessoas que não conseguem exercer a atividade laboral Hoje a gente sabe que o INSS está fazendo toda essa análise Por meio de perícias online Então, quanto mais documentos vocês tiverem Para fazer essa solicitação, melhor E o benefício, o LOAS, o BPC Que é um benefício que é para pessoas que têm uma condição financeira De um quarto de salário mínimo Por pessoa que mora na casa Então, aquele salário mínimo É um benefício para pessoas mais necessitadas Então, pessoas com deficiência física Pessoas em condições de miserabilidade Têm direito a esse BPC E ele não foi alterado Por causa do benefício que o governo deu agora Por causa da pandemia Mas uma pessoa que tem o BPC ou LOAS Não pode fazer o pedido desse benefício O benefício emergencial Liane, eu não... Não foi Ele ainda continua Ele continua ainda por um quarto E a gente teve algumas pessoas Que mesmo durante a pandemia Perderam esse benefício Por causa de toda a reanálise Que o INSS está fazendo Então, ele ainda continua com o quarto Eu posso depois até checar E vou te dar essa atualização Transporte Existem alguns benefícios federais E estaduais e municipais Quanto à mobilidade de pessoas Que fazem um tratamento De forma contínua De que eles ou têm direito A gratuidade Ou descontos relevantes Para esse benefício de transporte Então, aqui eu vou usar O exemplo do estado de São Paulo Então, o estado de São Paulo Aqui na capital Existe o rodízio Pessoas que fazem um tratamento Eles têm o direito Ou têm uma deficiência física Ou uma doença Algumas doenças Como câncer E outras doenças Que estão relacionadas Elas têm direito A isenção de Meu Deus Fugiu a palavra De rodízio Existe um benefício Para pessoas que também Fazem tratamento De doenças crônicas De ter o desconto Ou a gratuidade Em passagem De ônibus Aqui na capital E no estado E as 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 prefeituras Elas têm que fornecer Para aquelas pessoas Que não têm um tratamento Na cidade O transporte Para onde essa pessoa Vai tratar Então Eu aqui em Guarulhos Não tenho O meu tratamento Aqui na cidade Mas tenho Em Campinas A prefeitura de Guarulhos Ela tem a obrigatoriedade De me levar até Campinas Para fazer esse tratamento Isso é feito Através de um pedido Da assistência social Do hospital Do hospital Que me acompanha Que faz essa solicitação Nós como associação A gente acompanha E ajuda Esses pedidos também Injeção de impostos E taxa Acho que foi essa Pergunta Que o representante Me fez Porque Se a gente for ver A lista De doenças Onde Que dá isenção De imposto De renda E outras isenções A PAF Ela não se encaixaria Porque o nome dela Não está lá Mas As comorbidades Que a PAF Traz Em alguns casos Óbvio Mais avançados Vai trazer Esse direito Para você Por isso que No começo Eu falei Para vocês Terem um Um relatório Bem fundamentado E que Traga Esses outros Seeds Que Além do Da PAF Para que vocês Consigam Esse direito De imposto De renda A taxa De IPI E ITCMD E ICMS Essa regra De desconto Para aquisição De automóvel Ela está Para mudar Tá Então Está Para ser revogado Eu acho Que O desconto Federal Mas ainda Não foi Promulgada A lei Assim que For promulgada Essa lei Onde Cancela Esse direito A gente Vai fazer Uma live Só sobre Isso Tá Mas Por enquanto Ainda É possível Fazer A solicitação Do desconto Para aquisição De carro Do IPI E do ICMS O ICMS É no site Da Secretaria Da Fazenda De cada estado Dentro do site Tem uma 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 página Onde você Consegue Acessar Todos Os relatórios Que você Precisa Baixar E fazer Essa solicitação O do IPI É no É no site Do Da Receita Federal Deixa eu ler Uma pergunta Aqui Vitor Vitor Depende Tem outros Outros SIDs Que Você Poderia Se encaixar E depende Muito Da análise Do perito A Silvia A Silvia Não está Aqui Mas a Silvia Ela fez Ela produziu Um relatório Porque ela Já foi Perita Do INSS Com Alguns Com Algumas Frases Específicas Eu ainda tenho Eu posso Te encaminhar Mas eu Acho que o Fato De você De você Ter marca Passo E dependendo Das outras Comorbidades Pode ser Que você Consiga Mas assim Peça Tente Não deixe De tentar Por achar Que você Não vai Conseguir É sempre Interessante Vocês irem Fazer a Solicitação Para que vocês Entendam O que Falta Para vocês Se encaixarem Tá Mas eu Vou anotar Aqui E aí eu Volto Entrar em Contato Com você Voltando A isenção De IP E SMS A gente Precisa Fazer Essa solicitação Nos sites E Para Conseguir O desconto Trabalho Como todos Sabem Existem É Obrigado Que exista Vagas Para Pessoas Com Deficiência E aí Volto A dizer Aquelas Que a gente Não só Aqui tem Deficiência Física Que é Aparente E não Aparente Também Então É 5% Das vagas De Concursos Públicos E Empresas Com mais De 100 Funcionários É obrigada A ter 3 De 2 A 5% O mínimo De vaga Para Trabalhadores Com alguma Deficiência Física O locomotivo E outras Deficiências Física E visual Tá Eu vou Entrar numa Parte Que eu acho Que muitas Pessoas Aqui Já Já Assistiram Que é Sobre a Solicitação De Fárnaco No Sul Mas Eu queria Fazer Uma Ah Foi você Hilton Que Que me Mandou Mensagem Ele Tá Falando Que a Questão Dos Doentes Raros Ele Vinha Ter Isenção Do IR Pelos Gastos Excessivos Como Equipe Multidisciplinar E exames Médicos Sem Um Bom Plano De Saúde Morremos Aos Poucos Na realidade Até Mesmo Com Plano De Saúde Às Vezes É Muito Difícil Conseguir Dar Conta De Todos Os Custos Por Isso É Extremamente Necessário Que A Gente Pergunte Sempre Para Assistência Social Dos Hospitais Quais São Os Benefícios Que Vocês Se Encontrem Que Vocês Se Encaixem Ou Até Mesmo Para Associação De Vocês De Novo Algumas Pessoas Que Tenham Alguns Agravamentos Eu estou Fuzando Dificuldade De Locomoção Que É O Primeiro Que Me Vem A Cabeça Mas Tem Outras Questões E Outras Comorbidades Que As Doenças Trazem Que Vocês Podem Se Encaixar Sim Na Isenção De Imposto De Renda A A A A A A As 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 Têm Acompanhado Isso Para Que O Maior Número De Doenças Sejam Sejam Contempladas Nessas Novas Mudanças Mas De Novo Eu Acho Que Sempre Vale A Pena A Tentativa De Dar Uma Olhada Em Pedir Para Seu Médico Olhar O Seu Quadro Clínico Levar O Que A Lei Diz Da Isenção De Imposto De Renda Para Ele E Vem Que Vocês Eu Sei Hilton Que Esses Gatos Seriam Para Evitar As Comorbidades Mas Em Algumas Vezes O Paciente Só Vai Ter O Diagnóstico Tão Tarde Porque Ele Já Tem Uma Comorbidade Então A Gente Precisa Tentar Fazer Uma Limonada De Um Limão Tá Mas Vou Voltar Um Pouquinha Aqui Para A Questão Da Solicitação De Um Fármaco No SUS Mas Ontem A gente Teve Uma Conversa Sobre Os Tratamentos Novos E Tudo Mais E Eu Queria Falar Um Pouquinho Sobre Como Vai Funcionar Com Esses Dois Novos Medicamentos E Como Funciona Com Medicamentos Já O Acréscimo De 25% Ângelo É A Questão De Você Precisar De Um Cuidador Então Você Precisa Comprovar Que Você Tem A Necessidade De Um Cuidador Tá Então Precisa De Perícia Social E Médica Então Seria Interessante No Relatório Que O Seu Médico Fazer Nessa Perícia Nessa Solicitação Que Que Ele Relate Que Você Precisa De Uma Pessoa Para Cuidar De Você E Todos Esses Detalhes Eu Também Posso Te Mandar Isso Deixa Eu Salvar Aqui Essa Pergunta Tá Vocês Lembram Do Caminho Que Foi A Incorporação Do Tafamides No SUS A Empresa Fez A Solicitação Para o SUS Junto Para a Conitec Com Todo O Apoio De Uma Equipe Médica Dos Médicos Da Associação E Aí Foi Incorporado O Tafamides Agora Como Já Existe Um Protocolo Seria Necessária A Solicitação De Uma De Uma Revisão De Protocolo Para Que Essas Duas Novas Linhas De Tratamentos Que Foram Recentemente Aprovadas Pela Anvisa Para Que Elas Possam Ser Incorporadas Ou Não No Protocolo E Está Disponível No SUS Tá E Aí Qual Que É O Passo A Passo Disso Então Vamos Dizer Vamos Falar Do SUS Vamos Falar Do Tafamides O Tafamides Ele Foi Incorporado Em 2018 Está Disponível Para Retirada Nas Farmácias De Alto Custo Do Estado De Todos De Estados Do País E A Solicitação É Feita Através De Um Laudo Chamado LME Que É O Laudo De Solicitação Avaliação E Autorização Do Componente Especializado Da Assistência Farmacêutica Ele Precisa Ser Assinado E Preenchido Em Duas Vias Legível Pelo Médico Tá Hoje Esse Laudo Ele Tem Uma Validade Um Pouquinho Maior Do Que Antes Esse Laudo Tinha Uma Validade De 60 Dias Hoje Eu Acho Que É De 90 Por Causa Da Pandemia É Necessário Um Relatório Médico Bem Completo Que Seja Elaborado Pelo Médico Responsável Que Acompanhe Vocês Em Duas Vias Uma Prescrição No Mesmo Estilo Os Documentos Pessoais Do Paciente Então RG CPF Cartão Nacional Do SUS Comprovante De Residência O Protocolo Exige Alguns Exames Exame Que Comprova Doença E Alguns Outros Exames Para Que Vocês Tenham Possam Fazer Esse Protocolo Vocês Precisam Fazer Esse Protocolo Nas Farmácias De Estado Usando De novo Aqui O Exemplo Estado De São Paulo Tem 17 DRS Que São As Regionais De Saúde E Mais Um Número Grande De Farmácias De Autocusto Onde Você Pode Fazer Esse Protocolo O Rio De Janeiro Tem Uma Farmácia De Autocusto Só Que É Ali No Centro Rio Grande Do Sul Também Tem Algumas Regionais De Saúde Assim Como Paraná E Eu Tenho Essa Lista Que Depois A Gente Pode Compartilhar Com Vocês Para Quem Precisa Hoje Um Prazo De Análise Para Ter Liberado O Medicamento É De 30 A 60 Dias Via Protocolo Eu Sei Que Algumas Pessoas Que Fazem Uso Do Tafamid Teve Uma Falha No Fornecimento Via Protocolo Mas Foi Porque O Ministério Da Saúde Atrasou A Aquisição Por Mais Que A Bipar Tinha Ficado Em Cima Que Eu Sei Que O Fábio Ficou Em Cima Da Empresa E Do Ministério Essa Compra Atrasou Acho Que Vocês Ficaram Um Mês E Meio Sem Medicamento Sem Conseguir Retirar E Ele Voltou A ser Fornecido Normalmente Agora Em Agosto Tá E Eu Gostaria De Reforçar Também Que Eu Sei Que O Pessoal Da Bipar E Nós Como Associação Temos Conversado Com As Novas Empresas Dos Outros Dois Medicamentos Para Que Eles Façam A Solicitação Do Pedido De Incorporação O Mais Rápido Possível Porque A Gente Sabe Que Isso Leva Tempo Então Se A Gente Levar Em Consideração Que O Protocolo Do Tafamides Foi Publicado Em 2018 E Que Demorou Quase Um Ano Um Pouco Mais De Um Ano Foi Em 2017 Que Demorou Um Pouco Mais De Um Ano Para Que Incorporação A Gente Sabe Que Isso Tem Que Ser Feito De Maneiras Série Por Essas Empresas Para Que Vocês Tenham Acesso Que Não Seja Infelizmente Via Judicialização A Essas Novas Linhas De Tratamento Para Quem Tem Indicação Tá Vocês Têm Alguma Pergunta Eu Falei Rapidinho Porque Eu Acho Que Eu Fiquei Com De Falar Demais Eu Tenho Eu Tenho Amira Meu Nome É Jussara Oi Jussara Tudo Bem Não Estou Te Vendo Deixa Te Procurar Aqui Jussara De Maringá Prazer Jussara Te Achei Você Tá Falando Do 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 Da Famílios Da Aquisição Tudo E Também Dos Novos Medicamentos Que Podem Ser Incorporados Pela Anvisa No Medicamentos Eu Gostaria De Saber Se Aquele Protocolo Utilizado Nos Estados Unidos De 80 Miligramas De Itafamides Ele Pode Vir A Ser Aceito Pelo SUS No Brasil E Também Aceito Pela Anvisa Em Seguida Instituído Pelo SUS Existe 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 Possibilidade Hoje Depende Muito Da Classe Médica Em Relação A Isso E Do Que Está Em Bula Aprovado Aqui No Brasil Eu Sei Que Teve Uma aprovação Recente Do Tafanides Em Relação A Indicação Para Parte Cardíaca Foi Recém Aprovado Mas Ainda Não Está Incorporado E A Utilização De Uma Dose Maior Do Que Já Está Incorporado Precisa Ser Feita Também Na Revisão De Protocolo Então Vamos Dizer Que Existe Um Estudo Lá Fora E O Médico Acha Que Um Paciente Vai Se Beneficiar É Necessário Que A Gente Pece Uma Reavaliação De Protocolo E Para Que Isso Seja Oficialmente Mas A Gente Sabe Que Para Alguns Produtos Quantos Médicos A Gente Tem Aqui Para Saber Em Quanto Problema Eu Vou Me Envolver Só O Doutor Wilson Ah Tá Bom Doutor Ele Não Vai Brigar Muito Com Tem Algumas Linhas De Tratamento Onde Os Médicos Acreditam Que Vai Produto Incorporado Onde Eles Muitas Vezes Dobram A dose Desse Produto Que Tá Incorporado Porque O Que Eles Realmente Precisam Teria Um Benefício Não Tá Incorporado Então Eles Fazem Essa Tentativa E Os Pacientes Conseguem Retirar Mesmo Que Seja Uma Dose Maior Do Que Tá Em Protocolo Só Que Tem Um Código Que É O Código SIGTAP Que Vai Determinar Que Quem É Responsável Pela Compra Do Produto E A Classe Desse Produto Então Tafamides É Uma Classe A1 Que É Um Produto Que Tem Que Tem Uma Compra Centralizada E Lá Eles Determinam O Máximo De Produto Que Um Paciente Pode Fazer O Uso Por Mês Tá Então Se Um Médico Prescrever Mais Do Que Isso Pode Ser Que Não Seja Aceito Por Causa Desse Código Porque O que Acontece É A A A Amos A Base Tem Esse Vamos dizer O Tafamides É Uma Caixa Por Mês Que É 30 Comprimidos Certo Certo Vamos dizer que o médico prescreva dois comprimidos ao dia Que vai dar 60 comprimidos Esse a mais, quem vai ter a obrigatoriedade de pagar É o Estado e não a União E muitas vezes em alguns estados eles não vão ter essa capacidade De arcar com esse custo O que pode fazer com que esse pedido seja negado Então tem que ser uma coisa analisada bem caso a caso Eu acho que teria que ser A classe médica precisaria chegar a um entendimento sobre isso E fazer uma solicitação para a Conitec de alteração do protocolo Dando essa opção de uma dose maior do produto Para tratar os pacientes que ainda estejam em fase 1 De uma maneira mais eficaz Então eu acho que a gente teria que ver isso com a classe médica O doutor Wilson respondeu A sociedade de cardiologia está elaborando um protocolo Com a dose adequada para os pacientes de TTR e V Com manifestação cardíaca para ser submetido Doutor, então essa dose de 80mg é para os pacientes cardiológicos Com a manifestação cardíaca, certo? Então, os estudos mostraram que para o coração Quer dizer, o tafamides ele é bom Mas a dose tem que ser muito maior do que o nervo Isso já foi aprovado nos Estados Unidos Em alguns países da Europa E aqui a sociedade brasileira vai fazer uma reunião Está elaborando um protocolo Acho que a reunião final vai ser em setembro, se não me engano Para propor essa mudança Para poder ser prescrito para os pacientes de alteração cardíaca Com a dose adequada Perfeito Está em andamento já Ah, legal! Então a gente já está mais adiantado do que a gente pensaria Então a gente precisa ter essa alteração no protocolo Eu acho que talvez Eu acho que criar uma parte específica para as manifestações cardíacas No protocolo que tem hoje Para que eles sejam atendidos E essa dose maior também esteja disponível no SUS também Quando foi feito o protocolo brasileiro Esse estudo não tinha saído ainda É, e o protocolo brasileiro Ele meio que não tratou muito das manifestações cardíacas Como num todo, né doutor? Na época não tinha esse estudo ainda Não tinha nenhum estudo mostrando, entendeu? Eu acho que a Conitec está bem aberta a isso A conversar sobre isso Porque é um produto que eles já fazem aquisição Eles já têm uma experiência Eles sabem da eficácia Então eu acho que vai ser bem positivo Então dessa forma, como diz o doutor Wilson Em setembro, né? Que vão se reunir Então a gente vai esperar que ainda vai demorar um certo tempo Para isso ser oficializado aqui no Brasil Para pacientes de cardiomiopatia Então a única forma que sobra Portanto, seria pedir uma reavaliação de protocolo Sim E judicial, seria? Seria uma alteração de protocolo Eu, por entender que é só o código da PAF E se preenchido via LME O paciente já teria acesso Deixa eu acender a luz aqui Ó, ficou melhor Eu entendo Por interpretação de texto, tá gente? Algumas pessoas discordam de mim Que se o paciente tem uma LME Um relatório dizendo que ele tem PAF Que ele tem a indicação do Tafamides Independente da manifestação dessa doença Eu faria a solicitação via LME Para retirar o Tafamides no SUS Tá? Eu sei que alguns pacientes não conseguiram E outros nem tentaram E foram direto para judicialização Mas eu acho que vocês podem se tentar A dose que está no protocolo Se for o caso Tudo depende muito da indicação médica E tentar no SUS, sim Eu acho que seria interessante tentar Esperar a negativa Se o seu uso for o Tafamides Em uma dose maior Tentar retirar no SUS Porque ele está incorporado Ter a negativa E aí sim Se necessário Fazer uma ação judicial Tá? Porque se você tentar o Tafamides direto Sem fazer uma solicitação judicial A chance de você ter uma negativa Nessa ação judicial Porque você não tentou Ter acesso a esse remédio Que já está disponível Na rede pública É muito grande Então é interessante vocês Vocês tentarem Quem tem a parte cardíaca Tentar retirar no SUS E depois Fazer o pedido judicial Se for o caso Liane Estou lendo aqui a sua pergunta Eu acho que já foi Alterada a bula E eu não sei Se tem um SID específico Com a manifestação cardíaca Mas eu vou confirmar E eu te mando Mas eu tenho quase certeza Que sim Que já foi alterada a bula Aprovando o Tafamides Para o uso de manifestação cardíaca Aqui no Brasil Sim Mas eu te mando A publicação E a nova bula Amira Eu acho que já é aprovado Sim Para cardíacos O meu funcionamento É se a pessoa Que já está recebendo Do SUS E tiver comprovado Que a doença Está avançando Mesmo tomando os 20 miligramas Se seria possível Então ela pedir Seria É interessante Fazer a solicitação E ver a resposta Porque como não está Em protocolo Pode ser que você Aqui em São Paulo Tenha Consiga Porque se tiver um relatório Bem elaborado Talvez São Paulo Assuma esse risco Talvez o Paraná Também assuma esse risco E arque com esses custos Depende muito de secretaria Para a secretaria Porque o que acontece A cada três meses As secretarias Recebem Como uma comunicação Do Ministério da Saúde Dizendo assim Rei Secretaria Qual que é a sua demanda Para esse produto A secretaria A secretaria Vai fazer o seguinte Olha Eu tenho Dez pacientes Que usam O Tafamides Tal, tal, tal Eles vão receber Dez caixas Não, peraí Se eles têm dez pacientes Eles vão receber Trinta caixas Porque eles recebem De três em três meses O produto Então eles vão receber Trinta caixas Para dispensar Para esses dez pacientes No meio desses três meses Como pode surgir Um paciente novo O Ministério da Saúde Manda outra comunicação Ei, secretaria Você precisa de uma De uma cota extra Para esse produto Porque surgiu Um paciente novo Ah, não Não precisa Ou sim Preciso Certo Mas Se tiver A dosagem Recebida Que Desse Desse relatório For maior Do que está Autorizado No protocolo A União Não se responsabiliza Por fornecer Esse medicamento Quem tem Carcar com esses Custos É a Secretaria De Saúde Então A Mira Recebeu um relatório Médico Do doutor Wilson Dizendo que Ela precisa De duas caixas De tafamites Por mês Porque Vai ser melhor Para o tratamento Dela Vai ser Pode ser Que São Paulo Fasse Não, tudo bem Duas caixas Pagar uma caixa Mais dá Mas vamos dizer Que o doutor Wilson Acha que ela Precise De quatro caixas Que seria O caso Dos 80 Certo? Certo Aí ele fala Não Aí é muita coisa Mas aí eu não consigo Então eu vou negar Ou pode ser Que ele peça Mais informações Então vai depender Muito de secretaria Para secretaria Por isso que eu digo Peça Para você ver Qual vai ser A resposta Dessa secretaria Pode ser Que a secretaria Seja descuidada E aprove Pode ser Que ela Olhe E ela nem Deixe você Fazer o protocolo Pode ser Que ela Deixe você Fazer o protocolo Mas ela Indefira O seu pedido De alteração De dose Então assim Conversa Com o seu médico Se ele achar Interessante Faça Todo o pedido Você faz Não é tão difícil Preencher um LME Os médicos Já têm Uma experiência Em relação A isso Ele já deve Ter o seu relatório Médico pronto E aí você Protocola E espera A secretaria Te responder Eles têm 30 dias Para te responder E normalmente Eles respondem Em 30 dias Então Faça a solicitação E espere Um retorno Deles Qualquer coisa Eu vou deixar Meu contato Aqui Carambola Espera aí Que eu tô levando Um banho Aqui do meu Da minha Tela Vou deixar O meu Contato Aqui Para vocês Poderem Legal Me mandarem Mensagem Se eu não Responder Como acontece Algumas vezes Me liguem Ou briguem Falem para a Roseli Que eu estou ignorando Vocês Que ela briga Comigo Tá Tá Tchau Tchau Tchau